Lá vai fogo Vai começar a putaria Mano Zaf, mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou foder no cento e tinta Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Vou foder sem camisinha, eu já vi a oficina Vem tomou balinha e a brisa não passou Vem tomou balinha e a brisa não passou Deixa ela louca, te fala, deixa ela louca, te fala Ai, 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 fui, fui, ai, 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 fui DJ Júnior Cabal Resumo do Melody É só sucesso, papai Eu só sou o poeta e não há 20 anos Vai lá, vai comer É, 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 é É, é, é É, é, é Medi o meu vó Meti bala, fia Medi o vó Meti bala, fia Tu brincou, os pitipo pegou É só piti mal É só piti mal É de balanil Acabou essa brincadeira Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, ô, ei, ô Ei, ô, ei, ô Essa tropa do tubarão, pega a tropa do tubarão O papai chegou, o papai chegou Deixa elas me, 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 deixa elas me Do,コ,コ,コ,コ,コ,コ Ó, ó, o quêzão ter outro inimigo Quezão ter outro inimigo Eles são ter um otorgão, eles são ter um otorgão Eles são ter um otorgão Tá com fome, é com fome Tô no pirula, tô no pirula Tá com fome, tá com fome Me vai, tu não Hoje vai dar merda, hoje vai dar merda Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Aguenta, doente Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Eu não sei de nada e ela me viu Na rua da água apontando o fio Só Sc sekais, na onda do cangue Simbo Hollywood De cada vida vem por cima e na jeréca Toma, 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 Toma Minha xereca Toma, Toma, Toma Toda a vida vem pra você e na然ia esclava Toma, 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 Toda a vida vem pra você e na然ia esclava Bagro que de enfiado Tainha relatante, tuモja provocada Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo droga, elas querem espregues, pega Já tô indo sem calcinha, mexe, fica na minha xeraca Mãe que frio espregues, pega, mexe, fica na minha xeraca Fica na xeraca, vem lá minha do Antares A minha muda espregues, muda espregues, muda espregues, muda espregues, muda espregues, muda espregues Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap, que um zicão que apagou ela A minha, deixa eu falar, hoje é outra morte que é uma safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada Chupa essa porra de leito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o fofinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Speaking of later, who am I to disagree? I travel the world in seven seas Everybody look for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to use you Some of them want to be abused Esse é mais um set, com a marca dele DJ Junior Cabal Você está curtindo o set mais rock doido do YouTube Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você passa a duvidar Me deixa maluca Assim eu vou ter Eu não tenho tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Porque me enganou Me deixou aqui Não sei pra onde vou Porque mentiu pra mim Porque me enganou Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Porque mentiu pra mim Tá muito frio Eu sinto muito frio Aprenda a respeitar o homem Não posso não sentir saudade Em meu coração Lá vai fogo Me lembra no momento Que hoje em meu peito Eu fui boba E acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia Que eu era o seu amor Lá vai fogo Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber na minha esposa Pesco uma cerveja Ela pede o pó Não quer mais parar Às vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou de dos papadinhos Papadinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou de dos papadinhos Papadinho Ela é Bebe mais do que eu E eu sou de dos papadinhos Papadinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou de dos papadinhos Papadinho Ela é Bebe mais do que eu A piquinha sei que ela é, ai eu amo essa mulher A piquinha sei que ela é, ai eu amo essa mulher A piquinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Gatinha, minha pinta e conheceu o seu dia Você pode bem, eu sei que você vai mostrar o som Quanto qualidade você quer se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o homem dele é marmita Quem entra nesse carro é comida A piquinha tem que conhecer o seu dia Quem eu sei que você vai gostar Quanto qualidade você quer se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o homem dele é marmita Vem curtir o som Catinha vem pra cá, entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, catinha vem pra cá, entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chama, ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar A gente tá rodando aí pra você balançar Mas quem entra nesse carro é comida É por isso que o homem dele é marmita Quem entra nesse carro é comida É por isso que o homem dele é Agora, sequência da mula é feia Vem me ensinar como se amar Vem me faça lixo em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura 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 Amor, I'm taking out the box from where I stay Am I wrong, I'm saying that you're just another way Júlio Santorini Amor e loucotШ er mou nan Amor e louca Célio fica cheio de marram a doeli pra cozier Amor, I'm pilhar Se tu não tá gostando, aqui já dorme no portão Porque eu vaco, né então pra minha putição Now am I wrong To thinker that we could be something for real Now am I wrong For tryin to reach the things that I can't see But that's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Já não está triste, será que é sim Sim, sim Meu namorado é boa tarde, ele lavou a vista Mas por merecer, eu faço valer a piada Pra te deixar de contê-la, tu já sabe que isso esquema Então pode só desfazer, olhadinha repou no pau Então pode só desfazer, olhadinha repou no pau Toma paciência, você dá paciência, você dá paciência, você dá voz Toma paciência, você dá paciência, você dá paciência E a copinha vai Fica de quatro, ai, vai Fica de quatro, ai, vai Fica de quatro, fica de quatro, ai Ai, a copinha vai Fica de quatro, ai, vai Fica de quatro, ai, vai Fica de quatro, ai E aí, Roberto É o cara da cutaria É o cara da cutaria Get ready Salis 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 DJ Júnior Cavalo DJ Júnior Cavalo DJ Júnior Cavalo Um cheirinho no cangote, te arrepio todinha 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 Valeu No olho do romance, conseguiu minha pensação Periu meu coração Eu imaginava que a gente se amava Era até o fim Mas você estragava todo o quanto eu estava Não confiou em mim E aí, Roberto? S57, bota, tira, bota, tira Na fã, cheque S57, bota, 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 tira Vai, fogo! Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Se inscreva no canal Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau Vai com o pau, 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 vai com o pau Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda ardendo e ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda ardendo e ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate Tchau, tchau.